E aí a galera, acabando de chegar aqui na fazenda né Cadu? Olha aqui, a Laura tá aqui rapaz, vai lá, vai lá Laura, vai lá, vai lá Dá o pé, coitado de ele, coitado Vai lá, vai lá Vai aí você assinar uma foto aqui Dá o pé Vai lá, vai lá Dá o pé Olha aí Olha aí É louco